Hello vlog! E vamos de Se Arrume Comigo Eu tô arrumando aqui um lugar pra me arrumar Verdade, de verdade Pra fazer esse vlog Eu queria uma luz natural Eu queria um local fresco E o lugar ideal seria aqui no quarto da Dona Leniras Aqui estaria perfeito Começar a me arrumar aqui pra ir pro ensaio Hoje é um ensaio Não deu o que é um ensaio especial Mas é um ensaio sim que as meninas vão produzida Vai dar duas horas de atalho pra estar no ensaio e cinco Eu tenho três horas pra me arrumar e gravar esse vídeo pra vocês Vou escolher aqui a lente de contato Que vai ficar melhor com a minha produção Vou fazer um vídeo testando as maquiagens da Luizão Por isso que não vai ser tutorial de maquiagem Vocês vão se arrumar comigo E a maquiagem que eu vou tentar fazer vai ser essa aqui Que foi o Iago que pediu Tem duas semanas que o Iago pede pra fazer essa maquiagem Então vem comigo Se inscreve no canal, deixa o like e me segue no Instagram também Que é arroba jandirima oficial Vamos embora A mel eu já usei Eu não quero usar Não, essa daqui pode ser uma grande possibilidade Minha mão tá limpa que eu lavei Vou higienizar uma aqui com Com Renu Vou lavar bem Eu faço uma piscininha Na mão que a Ivana me ensinou Eu dou estragadinha É pra estragar com força Mas não a ponto de rasgar a lenta É só pra soltar a sujeirinha Ela tem esse contorno aqui Que não fica tão natural Fica artificial Mas eu gosto Todo mundo sabe que não é mole mesmo E aí Fica mais bonita E agora eu fiquei em dúvida Vou divertir Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música O que é isso? 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 O que é isso?